A Era Vargas Olá, eu sou o professor André de História e na aula de hoje estudaremos a Era Vargas. A Era Vargas é o período compreendido entre 1930 e 1945. Ela começa com a Revolução de 30, que leva ao poder Getúlio Vargas, e termina em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. Vamos ver os antecedentes desse acontecimento. Então, a Era Vargas, ela inicia-se, na verdade, com a crise da República Velha. A crise econômica de 1929, que leva ao crack da Bolsa de Nova Iorque, espalhando a crise econômica pelo mundo inteiro, afeta o Brasil. Até aquele momento, o setor mais poderoso de nossa elite eram justamente os cafeicultores paulistas, os produtores de café do estado de São Paulo. A crise de 1929 os afetou enormemente. Como o café era um produto não de primeira necessidade, com a crise econômica, muitos países que importavam café brasileiro o deixaram de fazer. Em especial os Estados Unidos, que era o maior importador do café brasileiro. Essa queda na procura do café levou a uma crise do valor do café e, de uma hora para outra, a principal elite econômica do país, os cafeicultores paulistas, perderam justamente o seu poder econômico com a crise do preço do valor do café. A elite paulista cafeicultora viu o seu poder econômico diminuir e, como consequência, ela viu também o seu poder político diminuir. Apesar disso, a elite cafeicultora conseguiu fazer eleger o seu candidato presidente, Júlio Prestes, nas eleições de 1929. Sabemos que essas eleições da República Velha eram extremamente fraudulentas. Não havia um controle, uma fiscalização independente dessas eleições. Então, essa elite paulista, apesar de ter perdido o seu poder econômico, ela ainda controlava a máquina pública. E, através disso, ela faz eleger o seu candidato, derrotando Getúlio Vargas, que era o candidato da oposição. Porém, muitos setores da sociedade brasileira, que ao longo da década de 20, já se colocavam contra essa estrutura de poder da República Velha, estamos falando aqui, as camadas urbanas, ou seja, estamos falando principalmente dos profissionais liberais, jornalistas, professores advogados, o jovem oficialato das Forças Armadas, no caso, os tenentes. Lembrando aqui que esses tenentes, responsáveis pelo tenentismo, uma série de revoltas na década de 20, contra o sistema vigente que partiu desses tenentes, e também da burguesia industrial brasileira, que começa muito lentamente a surgir no eixo Rio-São Paulo. Pois bem, esses setores todos, aliados a oligarquias rurais, ou seja, grandes fazendeiros, grandes proprietários de terra, descontentes com os cafeicultores paulistas, todos esses grupos acabam se unindo em torno da figura de Getúlio Vargas, e juntamente com as Forças Armadas, em 1930, elas dão golpe, impedindo a posse de Júlio Prestes, e levando ao poder de Getúlio Vargas. É assim que se inicia, então, a Era Vargas. Tradicionalmente, a Era Vargas é dividida em três períodos. O primeiro período é conhecido como o Governo Provisório, que vai da chegada do poder de Getúlio Vargas, até a promulgação da nova Constituição, a Constituição de 1934, então, 1930, 1934. O segundo período é o chamado Governo Constitucional, é um período um pouco mais curto, ele vai de 1935, que é quando Getúlio Vargas toma posse como presidente eleito indiretamente, e vai até 1937, quando Getúlio Vargas dá um segundo golpe, colocando, estabelecendo, uma nova organização estatal, e abolindo essa Constituição de 1934, estabelecendo uma nova Constituição autoritária. O terceiro período é conhecido como Estado Novo, ou, como eu gosto de falar, Ditadura do Estado Novo. Por quê? Com a abolição da Constituição de 1934, que era uma Constituição, para os padrões da época, extremamente democrática, que estabelecia eleições diretas, participação popular, que garantia uma série de liberdades individuais, muito semelhante à nossa Constituição atual, a Constituição de 1937 foi uma Constituição otorgada, ou seja, ela foi imposta por Getúlio Vargas à população, e essa Constituição era uma Constituição que dava, então, ao presidente Getúlio Vargas plenos poderes. Por isso, esse último período, conhecido como Estado Novo, eu gosto de chamar Ditadura do Estado Novo. Estado Novo é o nome que o próprio Getúlio Vargas e os seus assessores deram a esse novo período do Estado Brasileiro, porque, na visão deles, eles estavam construindo um Estado Novo, uma nova forma de organização estatal, que apresentava, sim, algumas novidades, mas era uma forma ditatorial e autoritária. O governo provisório, inicialmente, é marcado pela tentativa de combate à crise econômica, para isso, Getúlio Vargas vai colocar em prática a queima das sacas de café, porque o que acontecia? Havia uma grande produção de café, esse café não era vendido, não havia mais demanda internacional por causa da crise econômica de 29, então, o preço do café caía. O que o Getúlio Vargas e sua equipe econômica colocam em prática? A queima dos estoques das sacas de café. Então, o governo brasileiro comprava o excedente desses estoques, ou seja, o que sobrava, o que não era vendido, e queimava essas sacas. Isso pode parecer absurdo, mas, dessa maneira, o governo brasileiro conseguiu lentamente reequilibrar o preço do café. Naquele momento, embora Getúlio Vargas tivesse as elites cafeicultoras paulistas como suas inimigas, ele sabia que o café ainda era o carro-chefe da economia brasileira, ou seja, toda a economia brasileira dependia da cafeicultura. Então, para recuperar a economia brasileira, era necessário recuperar a cafeicultura. Então, logo de cara, a gente já vê que o Getúlio Vargas, apesar de ele próprio ser um latifundiário do Rio Grande do Sul, ele é um estadista, no sentido de que ele, como gerente do Estado brasileiro, ele vai pensar o Estado brasileiro na sua totalidade. Ele vai atuar além dos seus próprios interesses individuais e de classe. Ele poderia, por exemplo, governar apenas para os latifundiários. Mas ele vai cuidar, então, do problema do café, que era um setor rival dele. Então, ele vai ajudar os rivais dele. E ao longo do governo dele, ao longo da era Vargas, ficará claro que o Getúlio Vargas colocará em prática um projeto de industrialização do país. Assim como também ele vai atender interesses dos trabalhadores urbanos. Ele vai atender o interesse desses trabalhadores urbanos promulgando a consolidação das leis do trabalho. Ou seja, um conjunto de leis trabalhistas que vão ser consolidadas e vão passar a valer em todo o território nacional. São essas leis que vão garantir direitos básicos aos trabalhadores, como férias, falta médica, aposentadoria. Então, o Getúlio Vargas, apesar de latifundiário, como estadista, ele atuava para além dos seus interesses, para além do seu próprio umbigo. E aí está realmente a importância de Getúlio Vargas para a história do nosso país. Além da manutenção do preço do café, durante o governo provisório, o Getúlio Vargas vai tomar uma medida muito importante de nomear interventores para os estados do país. Esses interventores substituiriam os governadores que, ao longo da República Velha, faziam parte daquele esquema de fraude eleitoral capitaneado, liderado pela elite cafeicultora paulista. Então, ele vai nomear interventores. Esses interventores em cada estado brasileiro vão colocar em prática políticas públicas e econômicas convergentes com as ideias de Getúlio Vargas. No caso, isso trará um certo descontentamento no estado de São Paulo, pois o interventor nomeado por Getúlio Vargas não será aceito pela elite paulista. Essas tensões vão se agravar até que, em 1932, o estado de São Paulo se rebela contra a Federação Brasileira. Esse evento, essa guerra entre o estado de São Paulo versus o resto dos estados brasileiros é conhecido como Revolução Constitucionalista. O estopim da Revolução Constitucionalista foi a morte de quatro estudantes paulistas por tropas a mando de Getúlio Vargas, Martins de Minagaia, Drauzio Camargo e as iniciais dos nomes desses estudantes MMDC vão se tornar um acrônimo que vai ser o símbolo da luta paulista contra Getúlio Vargas. Os paulistas acabam sendo derrotados, as tropas federais são vitoriosas, mas, de certa maneira, a luta paulista acaba sendo moralmente vencedora, porque uma das bandeiras, uma das exigências do estado de São Paulo era a realização de uma nova constituinte, o estabelecimento de uma nova constituição e para que essa constituição limitasse o poder então de Getúlio Vargas, que durante o governo provisório governava a base de decretos, ou seja, ele tinha um governo extremamente centralizado e autoritário. Em 1933 é realizada uma constituinte e pela primeira vez na história do nosso país o voto feminino ocorre em todo o território nacional. Já no final da década de 20 o voto feminino ele já surge em algumas cidades, em alguns estados, mas é apenas em 1933, ou seja, do ponto de vista histórico muito recente que o voto feminino é estabelecido no território nacional. São feitas então essas eleições para a constituinte e esses deputados da constituinte formam uma nova constituição. Essa nova constituição estabelecia eleições diretas para a presidência da república e garantia uma série de liberdades e direitos individuais e sociais que incomodaram boa parte das elites dominantes do país. Apesar dessa constituição estabelecer eleições diretas para a presidência da república, ela possuía um dispositivo transitório ou seja, uma espécie de entre asas uma gambiarra que se aplicava apenas naquele momento e esse dispositivo transitório dizia que a primeira eleição dessa constituinte seria indireta e seria realizada pelos deputados da constituinte ou seja, os deputados eleitos pela população é que votaram para escolher o novo presidente e o novo presidente eleito foi o Getúlio Vargas então o Getúlio Vargas continua no poder através de uma eleição indireta e aí inicia-se o segundo período da era Vargas que é conhecido como o governo constitucional o governo constitucional foi marcado por muitas tensões por uma grande polarização política de um lado nós podemos ver que setores ligados à esquerda brasileira que exigiam a implementação dos direitos sociais da constituição de 1934 do outro lado mais à direita nós tínhamos setores que preocupados com essa esse excesso de direitos que a constituição de 1934 garantia preconizavam o que? um arrefecimento uma radicalização uma abolição dessa constituição e a instituição de um governo autoritário capaz de controlar a população as tensões desse período ficam ainda mais fortes com a intentona comunista que foi uma revolta ocorrida em novembro de 1935 no nordeste no Rio de Janeiro onde alguns quartéis militares influenciados pela ideologia comunista acabam se revoltando contra o governo federal essa revolta ela foi organizada pelo partido comunista do Brasil sob influência soviética e sob a liderança de Luiz Carlos Prestes os principais revoltosos foram presos Luiz Carlos Prestes foi preso e a sua mulher Olga Benário uma judia alemã ela acaba sendo deportada para a Alemanha onde em 1942 ela acaba morrendo em um campo de concentração pois bem a intentona comunista acabou aumentando ainda mais o medo dos setores conservadores da sociedade de que a população brasileira pudesse revoltar ou pudesse exigir mais direitos maior participação política tudo isso leva a esses setores conservadores se aproximarem do Getúlio Vargas e junto com eles pensarem já numa medida para acabar com a Constituição de 1934 e isso acaba desencadeando no golpe de 1937 o golpe do Estado Novo o golpe de 1937 ele é antecedido por uma mentira uma das maiores mentiras da nossa história política o chamado plano Cohen esse plano Cohen seria um plano comunista uma espécie de intentona comunista parte 2 que ia ocorrer em todo o território nacional mas hoje nós sabemos que esse plano foi um plano fictício foi forjado por na época o capitão Olímpio Mourão Filho que em 1964 já general daria início ao golpe militar pois bem esse plano Cohen era um plano fictício no qual dizia-se que era um plano comunista para a tomada do Brasil é importante notar que o nome desse plano o plano Cohen Cohen é um sobrenome judeu e nessa época sob influência do fascismo e do nazismo o comunismo era considerado uma espécie de ideologia política judia e portanto deveria ser combatido então vejam que o governo Vargas embora não possa ser classificado como um governo fascista propriamente dito ele tinha sim inspiração em ideias nazifascistas da Itália e da Alemanha com o golpe de 37 então Getúlio Vargas ele anula a constituição de 34 e ele impõe uma nova constituição pensada por ele pelos seus corregionários políticos essa nova constituição chamada de Estado Novo ela na verdade concentrava os poderes na mão de Getúlio Vargas e retirava muitos dos direitos individuais das pessoas assim como acabava com as eleições diretas para a presidência da república apesar de Getúlio Vargas implantar então uma ditadura ele era um político muito hábil uma pessoa muito inteligente e fazia uma leitura muito muito peculiar da nossa sociedade então ao mesmo tempo que ele estabelece uma ditadura é no Estado Novo que ele vai colocar em prática muitas das realizações da Era Vargas é nesse período que ele vai por exemplo estabelecer a CLT a Consolidação dos Leis do Trabalho que são as garantias mínimas que nós trabalhadores temos até hoje é nesse momento também que ele dá início a um processo de industrialização do Estado Brasileiro da sociedade brasileira essa industrialização brasileira vai ser então orientada pelo Estado antes disso nós tínhamos focos de industrialização aqui na região sudeste mais precisamente Rio de Janeiro e São Paulo mas é a parte então do Estado Novo durante a Era Vargas que vai se iniciar um processo de industrialização brasileira processo esse que não se encerrou até os dias de hoje apesar desses avanços o Estado Novo foi uma ditadura e o Getúlio Vargas vai estabelecer o DIP Departamento de Imprensa e Propaganda que vai cuidar basicamente duas coisas censurar notícias que não eram favoráveis ao governo e trabalhar para construir uma imagem muito positiva de Getúlio Vargas para a população brasileira então de certa maneira Getúlio Vargas estabelece políticas que beneficiam parte da população e essas políticas vão colaborar para sua popularidade ao mesmo tempo que ele estabelece um programa oficial de valorização da sua própria imagem e essas duas coisas a sua propaganda política e as suas políticas públicas é que vão contribuir para a imagem duradoura de Getúlio Vargas o nosso imaginário político é nesse período que ocorre no mundo a segunda guerra mundial a princípio embora Getúlio Vargas tivesse um governo com características que o aproximassem da Alemanha nazista e da Itália fascista Getúlio Vargas sabia que era o ideal para ele se manter neutro porém ele acaba sendo pressionado por ambos os lados da guerra de um lado os Estados Unidos Inglaterra União Soviética os aliados mas principalmente os Estados Unidos vai pressionar muito Getúlio Vargas para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados por outro lado a Alemanha nazista vai cortejar o Getúlio Vargas na medida do possível Getúlio Vargas vai se mantendo neutro mas essa neutralidade chega ao limite quando o governo norte-americano faz um ultimato ao Brasil ou você está com nós ou você está contra nós e também quando e quando também embarcações brasileiras acabam sendo afundadas por submarinos alemães no Atlântico nesse momento havia uma grande guerra naval no Atlântico onde os submarinos alemães afundavam barcos mercantis de várias nações incluindo o Brasil porque essas embarcações levavam suprimentos por exemplo para a Inglaterra que era uma ilha e sofreu uma tentativa de bloqueio naval alemão tudo isso contribui então para que Getúlio Vargas entrasse ao lado dos aliados para que o Brasil entrasse ao lado dos aliados na segunda guerra mundial oficialmente o Brasil declara guerra alemã em 1942 e aos demais países do eixo mas é somente em 1944 que tropas brasileiras irão participar do conflito as tropas brasileiras vão participar no chamado cenário italiano no sul da Itália tropas terrestres e tropas de aviação o material da aviação brasileira será fornecida pelos Estados Unidos e as tropas brasileiras ficarão sobre orientação sobre comando tático das forças armadas norte-americanas a vitória na segunda guerra de certa maneira ela leva ao final da era Vargas por quê? criou-se uma situação muito paradoxal o Brasil lutava numa guerra mundial contra as ditaduras do eixo as ditaduras nazista alemã e fascista italiana ao mesmo tempo que o Brasil tinha aqui com Getúlio Vargas uma ditadura de inspiração fascista que não era totalmente fascista mas que havia algumas semelhanças então conforme o Brasil retorna vitorioso da segunda guerra mundial começa a haver um questionamento mais forte da validade da ditadura do Estado Novo por um lado havia uma vontade de setores da sociedade brasileira de colocar um fim a ditadura de Vargas e também de tirar do poder Getúlio Vargas por outro lado havia um setor e o Getúlio Vargas era uma figura muito popular havia uns setores que eram favoráveis ao desmonte da ditadura mas a manutenção de Getúlio Vargas no poder afinal ele era muito popular em virtude de suas medidas trabalhistas esse movimento de apoio ao Getúlio Vargas ficou conhecido como queremismo ou seja queremos Getúlio no poder sem a ditadura mas Getúlio na presidência no final das contas Getúlio Vargas é deposto pelas próprias forças armadas as mesmas que o apoiaram durante a ditadura do Estado Novo são as mesmas que agora vão o tirar do poder as mesmas forças então militares que apoiaram o golpe de 37 são as mesmas forças que vão depor Getúlio Vargas na sequência estabelecer uma nova constituição essa nova constituição previa eleições diretas para a presidência da república e aí é eleito o general Eurico Gaspar Dutra que havia auxiliado Vargas no golpe de 37 que havia comandado as tropas brasileiras na segunda guerra mundial e que havia deposto o próprio Getúlio Vargas mas esse não é o final do Getúlio Vargas ele irá retornar à presidência da república mais uma vez ainda eleito mas isso vocês verão em aulas mais pra frente A Era Vargas é uma etapa fundamental da história do Brasil e muitos historiadores eu incluso consideram um momento de divisão da história do Brasil nós temos o antes da Era Vargas e o depois da Era Vargas antes da Era Vargas nós temos um modelo de sociedade um modelo de país pós-Era Vargas nós temos um outro modelo antes da Era Vargas o Brasil era essencialmente um país agrário ou seja a economia girava em torno da produção agrícola e a maior parte da sua população vivia no campo a partir da Era Vargas isso começa a mudar obviamente que essas mudanças já vinham ocorrendo no final da República Velha já na parte da década de 20 mas a partir da Era Vargas elas têm um grande boom ou seja a partir da Era Vargas o Brasil passa a se tornar esse país que nós conhecemos hoje ou seja um país urbano com a maior parte da população vivendo nas cidades em um país industrializado ou pelo menos com algumas regiões industrializadas notadamente o sul-sudeste do país essa industrialização brasileira ela é iniciada então por Getúlio Vargas e isso é muito típico da industrialização brasileira diferente por exemplo do processo de industrialização da Inglaterra e dos Estados Unidos no caso do Brasil a industrialização brasileira ela vai ser capitaneada pelo Estado brasileiro ela vai ser organizada dirigida pelo Estado brasileiro como é até os dias de hoje essa população ele era um latifundiário mas que estabeleceu um programa de industrialização do país ele era rival da oligarquia cafeicultora paulista mas estabeleceu medidas econômicas que ajudaram a salvar o preço do café então Getúlio Vargas é uma figura muito complexa e as suas conquistas políticas as suas realizações políticas lá da década de 30 e 40 elas se fazem sentir até os dias de hoje para quem tem interesse o discurso de posse do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995 no discurso de posse dele ele disse que o objetivo do governo dele era desvarguizar o país ou seja era flexibilizar as leis trabalhistas e desestatizar o país ou seja acabar com as empresas estatais e de certa maneira esse atualmente é a grande discussão econômica que nós vivemos no país os nossos últimos governos tem empregado a desestatização a privatização e a flexibilização das leis trabalhistas por outro lado outros setores da sociedade tem definido o que? a manutenção dessas leis trabalhistas e a manutenção dessas empresas estatais alegando que uma nação rica uma nação soberana é uma nação que garante direitos sociais a sua população e é uma nação que tem controle de parte das suas empresas se nós observarmos o desenho econômico dos países do norte europeu a escandinávia por exemplo estamos falando aí Suécia Dinamarca Finlândia e mesmo de Alemanha Inglaterra nós veremos que o Estado tem uma participação econômica muito importante na regulamentação da economia é isso faça leitura do texto de apoio que acompanha essa videoaula e realize as atividades para dúvidas e curiosidades vocês podem mandar mensagens para o meu facebook pessoal André Navajas vai aparecer escrito em algum lugar vocês podem mandar suas dúvidas e curiosidades lá obrigado